Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo quente, quente, quentíssimo! Taxa Selic subiu. Está subindo, já faz um bom tempo, e agora estamos em 6,25% ao ano, subiu mais um ponto. Decisão tomada pelo Copom. E agora, como é que ficam os seus investimentos? Meu amor, é isso que a gente veio falar quente a notícia hoje. Detalhe, será que é a hora de comprar na Bolsa de Valores? Ou será que não é a hora? Morreu a renda variável e agora voltou a renda fixa? A gente vai falar tudo isso, fica até o final do vídeo, que é importantíssimo. Para o mercado, pessoal, é que a nossa taxa Selic, para os analistas, a expectativa é que ela suba para 8,25% ao ano. E já a expectativa de inflação para 2022 é de 8,35% ao ano. Coloca aí essa matéria que saiu, por favor, na tela. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 8,35%. Previsão é que a taxa Selic suba para 8,25% ao ano até o fim de 2021. Mas Carol, o que é inflação? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Catochi, você vai no mercado hoje e não está mais caro as coisas? Meu Deus do céu, está muito caro. Você vai lá, lembra aquela garrafinha de coca que a gente tomava? Oba! Custava quanto na nossa época? Quer dizer, na minha, que eu sou um pouco mais jovem que você, menino de ouro? Certo. Custava 1 real, uns 50 centavos. Hoje você não vê mais isso. Por quê? O que acontece? Aumenta o preço de vida dos consumidores, tem aumento dos produtos, fazem lá uma somatória, um equilíbrio na balança de alguns produtos para saber o valor da inflação. E hoje a nossa inflação está alta e é por isso que a gente fala. Subiu combustível, subiu alimentos, enfim, a inflação está aí. E aí o que acontece, por exemplo, bancos? Sobe a taxa de juros, certo, Catochi? Sobe a taxa de empréstimo. O juros subiu e às vezes corre o risco de inadimplência. Então os bancos começam a olhar. Você vai comprar um imóvel, aumentou a taxa de juros, né Catochi? Também. Tudo aumenta. Você vai comprar um carro, aumenta. Então, quando a inflação, como a gente está com a inflação muito alta, quando a inflação sobe, meu amor, a Selic tem que estar lá para equilibrar, como eu disse antes, a balança. Isso é fato. E a nossa inflação também tem que diminuir para que as pessoas possam ter acesso aos produtos, comprar, para que a gente possa ver a economia circular e ver os preços melhores para os consumidores. Por que a Selic está aumentando tanto? No ano passado, a gente viu a Selic batendo 2%, porque o Banco Central tentou abaixar a taxa Selic para estimular a economia, estimular as empresas com a pandemia, com o Covid. Só que isso se mostrou ineficiente em 2021. Não adianta a taxa Selic estar lá embaixo, né Catochi? E a inflação está lá em cima, então complica. Fora isso, tem a questão do dólar, né pessoal? O dólar também projeta e fica mais alto. Mas e aí, Carol, meus investimentos? O básico que a gente falou, agora os investimentos, como é que ficam daqui para frente, Carol? Antes de mais nada, meu amor, dá um like no vídeo, vem aqui, ajuda a gente, dá um likezinho, like esperto e a gente vai falar agora para você. O que acontece com os seus investimentos? Ativos da renda fixa agora se tornam mais atrativos, porque a poupança, por exemplo, ela conta aí com a taxa Selic, né? O rendimento da poupança está atrelado à taxa Selic. Outros investimentos que estão atrelados ao CDI, por exemplo, como o CDB e LCA, ficam mais atrativos, são ativos aí da renda fixa. Títulos do governo, como por exemplo o Tesouro Selic, também está atrelado aí à taxa Selic e ficam mais atrativos. E além disso, a gente sabe que Tesouro e Títulos Públicos, né? São investimentos considerados mais seguros. E aí, Carol, é a hora de parar na Bolsa de Valores? A renda variável morreu, a renda fixa ficou mais atrativa? Quando os juros sobem, né? Quando a taxa de juros sobe, a Bolsa tende a cair. Mostra esse gráfico, põe aí na tela esse print. Olha lá, né? Como vocês podem ver, por exemplo, no gráfico, em azul está o Ibovespa, em vermelho está a taxa Selic. E como a gente sabe, a renda variável, a Bolsa, ela tem mais risco do que a renda fixa. Então, alguns investidores nesse momento se perguntam, e agora, o que eu faço? O que eu faço em relação à Bolsa de Valores, em relação aos meus fundos imobiliários? Mas eu sempre falo aqui, eu invisto para longo prazo. Então, na minha opinião, eu não vou deixar de investir na Bolsa de Valores. Eu não vou deixar de ver a Bolsa como atrativa. Tá, gente? Olha só, põe esse print na tela e olha o que a gente vê. A valorização, a gente pega esse print e vê a valorização de boas empresas na Bolsa, como está mostrando aí nesse ranking, né? Da exame, a valorização entre 2010 e 2020. Então, a gente vê que teve muitas empresas, muitas ações que tiveram uma valorização absurda nesse período. E sim, eu tenho ações e continuo na Bolsa de Valores. Agora, olha só, se você caiu aqui de balão para queda, meu amor, não tem problema nenhum. Vem aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E outra coisa, né, que a tua já vai ver todos os vídeos para você aprender mais sobre educação financeira e investimentos. Então, resumindo, meu amor, eu, Carol, na minha visão, vou continuar investindo na Bolsa de Valores, vejo oportunidades, vejo a Bolsa barata agora, com boas oportunidades, investindo para longo prazo, vou continuar com os meus fundos imobiliários e ações, não estou vendendo nada, absolutamente nada. E você comenta aqui embaixo comigo o que você pretende fazer com seus investimentos. Você pretende comprar ações? Você acha que agora é o momento de comprar ações? Fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, menininho? Comenta aqui. Não pode ter medo, não pode ter medo, e só ir para a renda fixa. Na minha visão, Catochinho, tem que estudar a Bolsa de Valores, já é uma realidade, nos Estados Unidos, nos outros países, e no Brasil também. É ou não é? É verdade. Temos ótimas empresas para investir no longo prazo, graças a Deus, o Brasil tem ótimas empresas também. E eu continuarei comprando. Certo, meu menino? Eu também. Ô, é louco! Eu já estou parecendo. Mas é isso, a gente fica por aqui nesse tema emergencial, e eu vou deixar um card aqui. Ações Ecausa, é hora de comprar ou é hora de vender? Vem aqui no card, já assiste. Um beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo, investe que o seu futuro agradece. Vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.